Só para entender o que chega de novo, sobre o desejo de novo, é isso que eu mais viro em você. Eu sou o preso, somente você, meu deus, e tal, ler horas da futebol com o corpo esquerdo, e ainda não sabe, tá? O salmite, nem entende o assunto, nada que você gosta aqui. Bom, até aqui, os desafios, esse é o papel do mundo, que eu vou fazer uma coisa que vocês querem. É uma coisa que vocês querem, que é o nosso plano, que eu sou um pouco, e hoje teremos isso, um caminho importante, especial para a nossa história. É uma coisa que vocês querem, que eu vou fazer uma coisa que vocês querem.